Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, pra quem é novo no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões e algumas vezes alguém dizem que é fofoca. É, sempre tem alguém pra dizer que é fofoca, não sei da onde, porque aqui nós só não falamos de quem. Ah, nós falamos de todo mundo, infelizmente. Infelizmente pra uns e felizmente pra outros, né? Gente, vamos falar aí de Ângela Oliveira e Edilene, mãe de dois. Gente, olha só, o que que acontece? Vamos falar da Eliane Oliveira também? Mas fala de todo mundo. Falamos de pai e mãe, imagina de dona de canal. Uh, não aguento. Olha só, a Edilene fez um vídeo aí, né? Dizendo que pretende desistir do canal dela. Uhum, é. E pra quem não sabe, a Edilene tá o quê? Se preparando pra viajar, né? Agora no final do ano, do ano, vai pra Portugal. Eu acredito que ela vai a trabalho e não a passeio, né? Eu acredito nisso. Porque essa parte do vídeo aí eu não vi. Mas tá lá que ela vai viajar pra Portugal, né? No final do ano. Ela disse que pretende parar com o canal, embora eu acho que isso aí é um jogo de marketing, tá? Ela disse que vai parar com o canal, por quê? Porque o canal não está dando o retorno pra ela. Ou seja, a galera tá assistindo os vídeos, não tá vendo os comerciais. Porque se ela postar vídeo todos os dias e a galera assistir os comerciais, ela vai receber uma merrequinha assim, todo mês ela vai receber. 100 dólares, hoje em dia tá dando em torno aí de 500 reais. Porém, tem a taxa do banco, né? Vem o desconto e coisa e tal. Vai receber entre 400 e 400 e poucos reais, né? Bom, aí o que é que acontece, né? É aí que entra, né, meu povo? A Edilene, mãe de dois, tá sempre ali cuidando, né? Da Amanda, pra Eliane passear, viajar, curtir um clubezinho com a família, né? E a Eliane tem falado muito aí em passeios e viagens e coisa e tal. Então, ela provavelmente está contando com a mãe. E aquele exibicionismo todo ali da Eliane falando que a casa é sempre limpinha, aí eu acredito que ela paga ali a irmã, a Edilene, pra tá deixando tudo limpo e organizado. Porque a Eliane precisa de tempo disponível aí pra tá mostrando tetas e popois. Bom, então, gente, o que é que acontece, né? Eu fiquei pensando, por que a Eliane não divulga a irmã dela? Por que não? Por que que não divulga o canal, né, da irmã? Paga a irmã pra olhar a filha, né, a Amanda. Paga a irmã pra faxinar a casa, né, deixar tudo limpinho, tudo bonitinho, do jeitinho que ela gosta. Mas não, sabe, fala assim, ah, minha irmã teve aqui coisa... Mas por que que não fala pra galera? Vamos lá, galera, se inscrever, assista os vídeos da minha irmã pra ajudar, né? Não faz não, né? A Ângela, né, que fala que ganha dinheiro a rodo lá com aqueles app com os joguinhos, que tem até grupo no WhatsApp pra isso, né, Poderia ensinar a tia, né, a jogar, na verdade, a jogar pra tia também ganhar dinheiro a rodo, né? Porque, olha, a tia teve lá um tremendo gasto com o cachorrinho, né, que ficou doente e morreu, né, ela não conseguiu salvar o cachorrinho e já era um prejuízo a menos, né, por que? Porque ela tirou da passagem dela, da passagem não, porque ela disse que a passagem tá a compra, Mas teve que tirar do dinheiro, porque precisa de uma certa quantia pra comprovar o tempo que vai ficar fora, né, lá em Portugal Precisa ter uma quantia reservada Então ela já teve que mexer o quê? Na reserva dela, né? E a Ângela, tipo assim, não ensinou a tia, né, a jogar Me parece que ela passou lá o joguinho pra tia Me passou um tanto lá pra tia de dinheiro, não me lembro bem Mas, não, né, e não divulga a tia também, detalhe A Edilene limpa a casa da Ângela, cuida dos filhos da Ângela, né, Ângela? Mas não ensina a tia a ganhar dinheiro a rodo, né, igual você fica influenciando aí Os seus inscritos, né? É, é, vem comigo, vem comigo, né, Ângela? Tipo assim, vem comigo que eu vou ferrar vocês É mais ou menos isso, né? Aí, provavelmente, a tia viu que é barca furada, pulou fora, né? Não quis saber dos joguinhos, dos app's Outro detalhe E vai do teu marido pegar serviço aí, né? Porque parece que ele tá freelancer agora, fazendo bico É, saiu do emprego lá pra ficar te paparicando, te ajudando, né? Eu acho engraçado, sabe o que que é? Essas youtubers de hoje em dia que tem filho pequeno Falaram, ai, que eu preciso do meu marido em casa pra tá me ajudando Porque é isso, porque é aquilo E não sei o que, não sei o que Antigamente, meu povo Até na minha época mesmo, né? Era mais difícil, não existia máquina de lavar Marido saia cinco horas, quatro horas da manhã Saia não, porque os maridos mesmo Que precisa até hoje E as mulheres guerreiras e batalhadeiras Também faz isso até hoje, né? Só os maridos e as youtubers que não pode Saia às quatro, cinco da manhã pra trabalhar Chega entre oito e nove horas da noite A mulher, muitas vezes, não tem nenhum tanquinho pra lavar as roupas Tem que esfregar tudo na mão, não é verdade? E ainda trabalha fora Aí, tipo, a Angélica e tantas outras aí Precisa, necessita do marido, né? Dentro de casa, arrastando chinelo pra ajudar elas Uhum, tá bom, né? Mas aí, vem voltando lá nos APPs, né? Por que que o maridinho da Ângela Não fica lá ganhando dinheiro a roupa Nos APPs que ela tá divulgando no canal dela Que assim, né? Ela, de repente, nem precisa gravar vídeos mais, né? Aquele esforço de ficar gravando Trabalhando pro YouTube, digitando Editando os vídeos, né? Aquela coiseira toda que a gente sabe que tem que fazer Né? Seria uma ótima opção Ainda bem que a tia viu que a barca furada pulou fora Mas, né? Pois é Aí, se eu não ver a Ângela falar Vamos lá no canal da minha tia, né? De Lene, mãe de dois Ajuda ela, dá uma força Um, um Eliene também? Um, um, né? Não É tipo assim Elas precisam da Eliene A Eliene não precisa delas Ah, vá Ó Fui Fui